Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, como vocês podem ver, eu vou mostrar todos os livros que tem protagonistas LGBTs que eu tenho aqui na minha estante. Essa pilha que eu acabei de mostrar são apenas alguns dos livros, então ainda tem muito mais. Eu vou, no final, vou contar todos eles e aí eu venho e... Meu Deus! Não necessariamente são romances LGBT. Aí no meio da lista vocês vão ver que vão ter coisas de fantasia, vão ter coisas de thriller, terror. Então, assim, essa lista está muito completa, muito legal e vai estar aqui na descrição também o nome, o minuto em que eu falo do livro, caso você queira pular direto pra ele, e também o link pra você comprar lá na Amazon e você vai estar muito ajudando o canal. Então, vamos para a lista porque tem muito livro aqui. Eu não vou colocar em nenhuma ordem muito específica, vou pegando e vou falando. Então, o primeiro que tem aqui é o Pergaminhos Vermelhos da Magia. Esse daqui é o primeiro livro da trilogia Maldições Acestrais da Cassandra Clare, que é do mesmo universo de Shadowhunters. E é uma... é um spin-off, digamos assim, é uma história separada em paralelo a todo o universo de Shadowhunters que a gente vai conhecer muito mais sobre o Magnus e o Alec, que é apenas o melhor casal de Instrumentos Mortais e todo o universo de Shadowhunters. Eu acho que nunca ficou muito claro, vocês podem me corrigir aqui embaixo, mas aparentemente o Magnus, ele é pansexual, porque ele pega pessoas de todas as espécies, todos os gêneros, e o Alec, aparentemente, ele é gay. Pelo que diz aí, né, em algumas descrições que ele já falou e de que ele se assumiu pros pais, aparentemente ele é gay, não sei exatamente, mas creio que sim. Então, por favor, se vocês esperam essa informação corretinha, me deixem aqui nos comentários. Já em Selva de Gafanhotos, do Andrew Smith, o Austin, que é o protagonista dessa história, ele é bissexual, e nesse livro aqui é um rolê muito doido que acontece, porque aparecem gafanhotos gigantes, e é um livro, assim, muito trash. Na época que eu li, eu não curti muito, porque eu tava esperando que fosse uma coisa mais pé no chão. Talvez hoje em dia, se eu lesse, sabendo que ele é uma coisa trash, que é uma coisa, assim, que você não tem que levar muito a sério, talvez eu curta a leitura. Mas, de qualquer forma, é um personagem bissexual, é uma história legal, é uma história, assim... E, como eu falei, o personagem, ele é bissexual, e tem bastante dessa coisa de ele estar apaixonado pela amiga, e estar apaixonado pelo amigo, e, hein, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo, e, enfim... Todas essas questões aqui de descobrimento, digamos assim, da bissexualidade, essa parte daqui é legal, eu gostei. Eu só não gostei mesmo, é um pouco da história. Indo de um livro que eu não curti tanto, assim, para um livro que eu amo de paixão, Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, do Benjamin Alieres Sainz. Essa história daqui, a gente passa durante um ano conhecendo o Dante e o Aristóteles, que eles são dois amigos, muito, muito amigos, e eles vão descobrindo que, na verdade, eles sentem coisas além da amizade. E é muito legal, porque é bem nessa fasezinha, assim, de adolescência, começando a descobrir os seus primeiros amores, e eu amo essa história, ela é incrível, a gente vê o quanto que a gente muda em um ano, e o Benjamin, ele conseguiu escrever isso, essas mudanças que a gente tem, essas mudanças muito pequenininhas, mas que, no fim das contas, é um... assim, muda completamente a pessoa. E é muito legal ver como que eles mudam, e, ao mesmo tempo, eles continuam juntos, eles vão se adaptando. Eu adoro essa história, essa história é incrível, eu amo de paixão. Inclusive, estou muito ansioso para o segundo livro que o Benjamin está prometendo, esse segundo livro. Há 500 anos esse livro nunca sai, mas a esperança é a última que morre. E, aproveitando que estamos falando de Benjamin, também tem um outro livro, que é o O Amo de Paixão, que é a lógica inexplicável da minha vida. E, já nesse livro aqui, é uma pegada bastante diferente, porque a gente conhece a história de uma menina que ela é adotada por um cara, que ele é gay, só que ele é pai solo, ou seja, ele está, ele e ele, cuidando dessa menina. E a história é, basicamente, sobre como que ele abdicou de toda a vida dele, de todos os relacionamentos, todas as coisas, para cuidar dela. E aí, ela tem algumas questões lá, com as amigas dela, com os amigos dela, e o pai também tem as suas próprias questões de não conseguir mais se relacionar com outras pessoas, porque ele só tem mente e olhos para a filha. E, ao mesmo tempo, o seu ex-namorado está se reaproximando. O que vai acontecer nessa história, eu não posso falar, mas é incrível, é maravilhoso, eu amo, e tudo o que o Benjamin toca é perfeito. E, voltando para a pegada de jovenzinhos, temos Tudo Pode Acontecer, do Will Walton. Em Tudo Pode Acontecer, a gente conhece a história do Threat, que ele está apaixonado pelo Matt, né? Rima até os dois nomes. E o Threat, ele é muito apaixonado no Melhor Amigo, e ele, durante o livro, ele fica tentando dar essas investidas para saber se a paixão dele vai ser correspondida. E o livro se passa nessas férias escolares lá dos Estados Unidos, que, se eu não me engano, é no finalzinho do ano. É um livro que me marcou bastante, porque foi um dos primeiros livros com personagens LGBT que eu lembro de ter lido. E indo para outro livro que eu li há muito tempo, temos aqui o Will Will, do John Green e do David Levitan, ou David Levitan, não sei como é que se pronuncia. Eu confesso que eu não lembro muito da história desse livro, porque eu lembro de ter lido e não ter gostado de algumas coisas específicas, mas, pelo que a sinopse diz, a história é sobre um dos Will Grayson, um deles é melhor amigo de um menino que é gay, ele é muito expansivo e espalhafatoso, e o outro menino é, de fato, gay. E aí, é sobre essas duas coisas, que aparentemente eles são muito parecidos, mas, ao mesmo tempo, eles são muito diferentes. Eu confesso que, como eu falei, não gostei muito, mas, já que estou aproveitando para falar de David Levitan, vamos de um livro mais ou menos para um livro incrivelmente perfeito, que é Dois Garotos Se Beijando. Esse livro aqui, a gente já vai falar sobre dois meninos que eles querem bater o recorde de beijo mais longo, duradouro da história do Guinness Book, e aí eles ficam lá nessa, em forma de protesto, em frente à escola, para bater o recorde. E o livro, ele passa durante todo esse tempo em que eles estão se beijando, e as coisas vão acontecendo por meio de flashbacks, e é muito legal porque ele fala bastante sobre o movimento LGBT e sobre luta por conquista de direitos e coisas do tipo. É um livro incrível, maravilhoso, eu lembro até hoje de ter terminado de ler esse livro e chorado no BRT. Muito bom, amo muito, David Levitan nunca errou. E entra também para um outro livro que eu gostei muito, é Lucas e Nicolas, do Gabriel Spitz. Esse livro daqui também é bem juvenilzinho ali, que se passa na escola, e é uma história dessas bem clichezonas, mas muito legais também, porque, né, temos que abraçar os clichês LGBTs, e é bem legalzinho porque são dois meninos que eles estão da mesma turma, mas eles não se dão muito bem, e aí tem a coisa do bullying, e um faz bullying com o outro, e o outro é apaixonado por ele, enfim, vai indo nessa. E no final não posso falar o que acontece, mas eu gostei, de uma forma geral eu gostei. Ao longo do livro também é bastante legal, é bastante bom, também tem diversos questionamentos, assim, sobre homofobia na escola, então é um livro que realmente vale a pena, eu gostei bastante, e a sequência do livro tem no watchpad. Indo também para uma outra história juvenilzinha, temos Minha Versão de Você, da Christina Lauren, esse livro aqui, primeiro aqui, né, temos que enaltecer essa capa maravilhosa, e é uma história bastante legal porque é um menino que ele está escrevendo um livro, e aí o livro é misturando essa coisa dele escrevendo o livro, e conhecendo de fato o menino, e eles vão se apaixonando, e as coisas vão indo, e essa capa também é muito bonitinha. Indo agora para uma outra pegada de livros, temos As Coisas, do Tobias Carvalho. Esse livro aqui é um livro bastante fininho, mas é um livro muito intenso e muito legal. Esse livro aqui é uma coletânea de contos de situações do gay adulto, na verdade, assim, não necessariamente do gay adulto, né, mas de pessoas que ficam com outros homens, seja bissexuais ou gays mesmo. E é muito legal porque são várias questões que vão acontecendo, são coisas tristes, são coisas felizes, são coisas mais dramáticas, coisas sérias. Tem alguns contos que são bastante curtos, mas muito impactantes, e tem outros que você já queria, tipo, ficar muito tempo ouvindo aquela história, mas, né, tudo uma hora acaba. E é muito legal, eu gosto bastante desse livro, principalmente porque ele tem esse aspecto mais adulto dos problemas do mundo de homens que ficam com outros homens. E aproveitando que eu falei sobre o problema da vida adulto de homens gays, temos também As Desventuras de Arthur Less, do Andrew Sean Greer. Recentemente saiu a resenha desse livro, vou deixar aqui nos cards, e é um livro, assim, nossa, eu fiquei impactado pela forma que esse autor, ele conseguiu falar sobre a história de uma pessoa que é gay de 50 anos na atualidade, e, assim, ele viveu muita coisa lá atrás. Mesmo que o livro não fale exatamente sobre a mudança no mundo e na perspectiva do mundo gay e LGBT no modo geral, mas o livro comenta de vez em quando, assim, sobre algumas situações que aconteciam lá na década de 70, 80, e é muito legal ver como que tudo isso aconteceu, e também ver a perspectiva de um gay adulto, de um gay, literalmente, assim, de 50 anos. O que, principalmente na mídia, a gente não vê muito, né? A gente vê o gay adolescente, a gente vê o jovem, a gente vê o jovem adulto, e é um livro, assim, incrível e sensacional, se você quiser saber mais, tá aqui nos cards. E, como eu falei, o Arthur Less, ele é gay, e também tem vários outros personagens gays e lésbicas também. Indo pra uma outra perspectiva de também jovem adulto gay, temos Jantar Secreto, do Rafael Montes. Rafael Montes, quiçá, deve ser o maior autor de livros de thriller, horror, terror do Brasil. Então, assim, ele merece o nosso respeito. E, em Jantar Secreto, o protagonista do livro, o Dante, ele é gay. E isso não é, assim, uma grande diferença na história. Ao longo do livro, a gente vê que o Dante, ele não tem muito um relacionamento sério, então, de vez em quando, vai passando um espaguete dele por aí, principalmente pela casa. Mas, num breve resumo, o Jantar Secreto fala sobre um grupo de amigos que precisam de dinheiro e começam a fazer jantares secretos, entendeu? De carne humana. Olha que coisa curiosa, não é mesmo? E aí, o povo rico, né? Os burgueses do Rio de Janeiro, acham que isso é uma ideia maravilhosa e começam a participar e frequentar os jantares secretos que esse grupinho muito alternativo vai fazendo. E aí, o livro é bastante sobre isso, do canibalismo e coisas muito loucas vão acontecendo, crimes, enfim. É maravilhoso. É... Foi o primeiro livro que eu li do Rafael Montes e, assim, fiquei apaixonado. Na história de A Menina Submersa, nós temos diversas representatividades. Tem uma personagem transexual e uma bissexual e uma lésbica. Eu vou deixar aqui os nomes porque eu confesso que eu não lembro. E essa capa daqui também não ajuda porque não tem como eu colar. Então, assim... Na edição, eu vou botar aqui o nome das personagens. Voltando para a nossa realidade nacional, temos também 15 Dias do Vitor Martins, que é uma história maravilhosa, muito fofa, sobre dois meninos gays que eles estão no mesmo prédio. A história de 15 Dias é sobre o Felipe, que ele é apaixonado no vizinho dele, que também é da mesma turma da escola, que se chama Caio. E o Caio vai passar 15 dias dentro da casa do Felipe porque a mãe dele decidiu viajar. Eles vão se conhecendo melhor, o relacionamento vai ficando mais íntimo e não vou falar muito sobre o que acontece. É uma história muito fofa, muito leve e eu adoro esse livro. E ao longo do livro também aparecem outros personagens que têm outras sexualidades, mas aí você vai ter que descobrir lendo o livro mesmo. E aproveitando que estamos falando sobre Vitor Martins, temos também 1 Milhão de Finais Felizes, que se 15 Dias é bom, menina, esse livro aqui é perfeito. Já em 1 Milhão de Finais Felizes, a gente conhece o Jonas e o Arthur. Toda a história ali envolve, basicamente, o Rocket Café, que é onde o Jonas trabalha. E o Arthur acaba indo lá de vez em quando e aí eles ficam trocando olhares e eles vão acabar se pegando eventualmente. E é um livro muito, muito fofo, muito realista. É um desses livros, assim, que me impactou real, mas ao mesmo tempo é lindo e é maravilhoso. Inclusive, esse livro aqui tem muitas frases maravilhosas, tá cheio de post-it nisso aqui. E eu amo essa história, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Gosto muito de 1 Milhão de Finais Felizes e sempre que eu puder eu vou enaltecê-lo. Indo de uma história que é fofa e dramática com uma pequena pitadinha de realidade, temos aí indo para Adam Silvera com História Tudo Que Me Deixou, que esse livro aqui, já no caso, ele é o buraco do terror. Nesse livro aqui, ele é dividido entre antes e depois e o Griffin, ele é o protagonista, e ele namorava o Theo. E aí, nessa parte do antes, vai falando sobre o relacionamento deles, como que eles se conheceram, todas as partes envolventes de relacionamento e fofo, e a partir do depois, é quando o Theo morre. É toda uma questão, porque, na verdade, quando ele morre, eles já não estavam mais juntos, então ele já é, de fato, ex-namorado. E esse Theo estava, na verdade, com uma outra pessoa. Então, já é mais complicado ainda, porque você, além de ter perdido uma pessoa, você perdeu o seu ex-namorado, que você ainda acabava gostando dele. Esse livro aqui, ele tem várias questões, assim, que, tipo, que tocam na ferida do sentimento mesmo. E, ao mesmo tempo que você tá, tipo, muito triste lendo aquele capítulo em que o garoto, que o protagonista é apaixonado, morreu, você vira a página e você vai pro momento que eles estavam super felizes. E você, tipo, além de saber que eles vão terminar, eventualmente o menino ainda vai morrer. Recomendo muito esse livro, se você tiver realmente estabilidade emocional, só vai nessa história aqui, porque ela é muito legal. Estava eu editando aqui o vídeo. Como eu falei, o vídeo deu ruim, então não vai ser isso que vai me impedir de gravar esse vídeo. O primeiro livro que ele tentou me sabotar foi As Crônicas de Bane, escrito pela Cassandra Clare, pela Sarah e pela Maureen, que são... É, na verdade, esse livro aqui é uma coletânea de contos da história, da vida do Magnus Bane, que também já comentei lá sobre ele, lá no iniciozinho do vídeo. Eu diria que ele é um dos principais personagens das Crônicas dos Caçadores de Sombras, né, desse universo da Cassandra Clare. E ele é pansexual, e ao longo desse livro a gente vai descobrir mais sobre as peripécias que ele foi tendo ao longo desses muitos anos. Eu só li o primeiro conto, eu gostei muito, e falo justamente sobre essa sexualidade dele há muito tempo atrás, e gosto muito. Eu tô querendo muito continuar lendo esse livro aqui pra chegar logo na parte em que vai ter o Magnus e o Alec ficando juntos, porque eu sou muito fã deles dois. O segundo livro que temos aqui também é Mundo Novo, do Chris Waits. Esse livro aqui é o primeiro livro de uma trilogia. Esse livro aqui fala sobre um mundo em que, se eu não me engano, lá pra 2010, 2015, mais ou menos, o mundo acabou, e todos os adultos morreram, todas as crianças também, então só sobraram os adolescentes. Ao mesmo tempo que é muito desgracento, porque, né, o mundo acabou, é muito engraçado, é muito irônico algumas coisas que acontecem. Por exemplo, tem umas cenas em que uma gangue de Nova York, né, porque esse livro aqui se passa em Nova York, e Nova York está dividida em várias gangues de crianças. Uma das gangues, ela faz arma com Lego. Então, tipo assim, isso é muito, no mínimo, curioso. A representatividade que tem aqui dentro é que um dos melhores amigos do protagonista é gay. Inclusive, ele é um desses alívios cômicos que tem, porque ele faz várias referências, várias coisas engraçadinhas. Ele é o típico estereótipo de gay afeminado, que gosta de diva do pop, e coisas do tipo. É um estereótipo, não há... Eles não exploram muito esse lado dele, mas tudo bem. O outro livro que também temos, que é dessa lista, é Tash Stolstoy, da Catherine Omersby. Esse livro daqui a gente vai conhecer a Tash, que ela é uma menina fissurada no Tolstoy, e ela faz uma websérie, e essa websérie história, ela fica super famosa, a Tash vira uma webseleridade. Ao longo da história, a gente vai descobrir que a Tash, ela é assexual, e isso não é muito importante, assim, dentro da história. Não é o que move a história, por exemplo. O que move a história é o fato dela ter virado uma influenciadora digital. Mas, ao longo dessa história, a gente vai descobrir que... isso vai ter um empecilho ali ao longo da coisa, porque isso vai se desenvolver, ela vai começar a gostar de um menininho, e aí as coisas vão acontecer, porque, né, ela gosta do menino, mas ela não quer ter relações sexuais com ele, porque, basicamente, é isso que significa ser assexual. Esse daqui foi o primeiro livro sobre a sexualidade que eu li, e foi um livro muito legal, porque foi uma introdução muito gostosinha, assim, um livro muito leve, um livro muito engraçadinho, e muito feliz, muito juvenil, e explica a sexualidade de uma maneira muito, muito, muito didática. Então, se você quiser saber mais sobre isso, está aqui, e falando sobre influenciadores digitais, também temos uma coisa absolutamente fantástica do Hank Green, que... esse livro aqui, a gente vai conhecer a April, e ela é uma menina que ela tá lá, vivendo em Nova York também, aparece do nada uma estátua de um robô samurai gigante no meio da rua, e... ela sabe que aquilo ali não estava ali antes. Então, ela faz um videozinho e posta na internet, e esse vídeo acaba viralizando, porque ela foi uma das primeiras pessoas a falar sobre esses robôs samurai gigantes, que são ETs. Robôs iguais àquele apareceram no mundo inteiro ao mesmo tempo, do nada, e ninguém sabe como é que eles chegaram ali. E esse livro é uma mistura de ficção científica com mistério, com drama juvenil, e a protagonista, April May, ela é lésbica, e ao longo do livro também tem esse embate de nossa, você é famoso, você tem que ser heteronormativo, você não pode falar que você é lésbica. Esse livro aqui, eu não sei exatamente se vai ser uma... Nossa senhora, tem um mosquito! Eu não sei se esse livro aqui vai ser uma trilogia, ou uma duologia, ou uma série, mas eu sei que vai ter uma continuação, e eu estou muito ansioso para ver. A Longa Jornada é um Pequeno Planeta Estil, da Beck Chambers. Esse daqui é o início de uma trilogia de uma série de ficção científica muito futurista, em que basicamente existem várias espécies completamente diferentes dos seres humanos. É muito legal ver como que cada uma dessas espécies lida com sexualidade de uma maneira completamente diferente de nós seres humanos. Se ele for parar para pensar, tem um tipo de sexualidade, digamos assim, dentro desse livro. Tem os seres que são intersexo, tem os seres que são transgênero, tem os seres que são gays e bissexuais, tem as lésbicas. A história, de fato, é muito legal. É sobre uma tripulação, juntando todas as espécies que são muito diferentes entre si, e eles precisam de dinheiro porque até no futuro o mundo é capitalista, o universo, nesse caso, é capitalista. E o último livro que para falar nesse momento aqui é a série Asylum da Madeleine Rooks. Esse daqui é o primeiro livro de uma série muito legal, é bem juvenilzinho assim, só que ao mesmo tempo que é juvenil, ele tem bastante cena de terror e horror. Eu diria que é mais para o horror do que para o terror. E fala muito sobre espíritos, maldições, sobre coisas ancestrais e passados e coisas assim. Além de ter toda essa coisa juvenil, de estar saindo da escola, entrando na faculdade, também mexe com essas coisas do horror. Me lembrou bastante o ambiente, digamos assim, o ar de American Horror Story. Então se você gosta desse tipo de coisa, acho que você vai gostar bastante. E o Jordan, que é um do trio principal ali, ele é gay e eles desenvolvem bastante disso ao longo dessa história. Voltando para os livros jovenzinhos, temos Simon versus Agenda Homo Sapiens. Muito provavelmente vocês já devem conhecer a história por conta do Com o Amor Simon, que é uma adaptação maravilhosa, eu acho que é uma das melhores adaptações que já fizeram. Se você não conhece, a história é sobre o Simon, que é um menino gay que está apaixonado por uma pessoa que ele nunca viu na vida, mas ele sabe que mora, que mora não, que no caso estuda na mesma escola que ele, que é Creekwood. Só que ele não sabe quem é a pessoa porque ele se apaixonou porque eles estão trocando cartas. No caso assim, não estamos no século 15, né, eles estão trocando e-mails, o que também já é bastante desatualizado, mas assim, a história é muito legal porque ao mesmo tempo que ele vai tentando entender quem é a pessoa, ele vai tentando se descobrir, e ao mesmo tempo ele é ameaçado por um valentão que está tentando, que quer expor que ele é gay, enfim, tem todas essas questões. É um livrozinho que, é um livro que tem alguns momentos ali clichês, mas como eu já falei, está tudo bem ser clichê. Um outro livro que também se passa nessa época juvenil em que está saindo ali da escola é As Vantagens de Ser Invisível do Stephen Schubolski, que é o melhor livro, o meu livro favorito da vida. Mesmo que o Charlie não seja LGBT, ele tem alguns momentos ali que ele está tentando descobrir a própria sexualidade, mas de qualquer forma, o Patrick, ele é um personagem muito importante dentro da história e ele é abertamente gay, inclusive afeminadíssimo e muito legal. Foi um dos primeiros livros, assim, de fato, que eu li com personagens LGBT e eu acho que foi um dos primeiros filmes que, de fato, assim, apresenta muito claramente sobre questões LGBT e que falam sobre aceitação e sobre como que as pessoas estão se descobrindo e tudo mais. Então, assim, esse livro tem um cantinho muito especial dentro do meu coração e eu amo essa história. Stefan Chbosky nunca errou. Indo para um outro livro que eu comecei a ler, mas eu nunca terminei, é Special, do Ryan O'Connell. Esse livro aqui, ele é sobre um menino que além de ser gay, ele também tem uma deficiência, então ele tem que lidar com várias questões de aceitação e também de como que o mundo olha para ele. E essa história foi a que baseou a série Special da Netflix. Então, se você já assistiu, se você não assistiu, no caso, por favor, vá assistir. Mas se você já assistiu, você provavelmente vai ficar bastante familiarizado com essa história. Eu comecei a ler esse livro, mas aí começou a pandemia e eu me perdi completamente nas minhas leituras. Eu nem sei mais o que eu estou lendo. Um outro livro que eu também comecei a ler, mas ainda não terminei, é O Amor Não É Óbvio, da Elaine Baeta. Eu vou ter que confessar que eu não conheço muito sobre a história. Como eu falei, eu li muito o iniciozinho. O que eu sei da história é que é sobre duas meninas que elas estão ali tendo um relacionamentozinho e se passa na época ali juvenil da escola. Então, né, um romance sáfico para você que quer ler. O Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude da Mackenzie Lee é um livro que eu adorei porque, ao mesmo tempo que ele é bastante de época, né, porque ele se passa no século XVIII, se eu não me engano, ele faz uma tour pela Europa e é maravilhoso. É um livro, assim, muito gostosinho de ler porque você viaja por vários países. Esse livro aqui, ele tem três protagonistas. O Percy, que ele é um menino bissexual, inclusive, ele é bastante, assim, pecador. Ele pega todo mundo de todas as sexualidades. E o Monty, que é um menino gay, e acaba que, assim, ao longo do livro, eles vão começar a ter algumas coisinhas ali. E a terceira pessoa do trio é a Felicity, que é a irmã do Percy. E os três vão fazer essa tour, como eu falei, e é muito legal. Eu adoro essa história. E vai lançar o segundo livro aqui no Brasil, em breve, que é a protagonista, de fato, é a Felicity. Mas o Percy e o Monty vão aparecer. E também tem um terceiro livro que ainda não foi lançado no Brasil, mas estou muito ansioso de qualquer forma. Indo agora para histórias mais adultas, literalmente, temos ele, quando o Ryan conheceu o James, da Ellie Kennedy e Sarina Bowen. O Ryan e o James, hoje em dia, já são dois caras, que eles são jogadores de hóquei, mas eles se conheceram na época da escola, quando eles também eram jogadores de hóquei, e eles eram muito amigos, assim, tipo, melhores amigos. E aconteceu alguma coisa que eles pararam de se falar, e, enfim, foi cada um para o seu canto. E acaba que eles vão participar de uma competição em que eles, né, vão competir entre eles. E acaba que, por conta dessa competição, eles vão acabar voltando a se comunicar. E acaba que eles vão se comunicar de outras formas, não só verbalmente, se você me entende. Esse livro aqui é um livro hot, então, vai ter cenas de pegação mais hard. Já é para um outro tipo de leitor, de um outro tipo de história. Esse aqui foi o primeiro livro hot que eu já li, assim, her all, tanto hétero quanto LGBT. E eu gostei bastante, eu me surpreendi até, na verdade. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre cinco livros que eu quero ler com personagens LGBT. Vou deixar aqui nos cards. E a sequência desse livro aqui é um deles. Carry On, da Rainbow Rowell. Esse livro aqui, na verdade, ele começou como uma fanfic de Harry Potter. No iniciozinho da história, você consegue até pescar algumas coisas que são muito parecidas com o universo de Harry Potter. Mas, da metade para o final, fica completamente original. Inclusive, assim, quiçá, fica na mesma altura de Harry Potter, assim, com questões de plot twist e coisas do tipo. Eu sou apaixonado nessa história. eu confesso que eu demorei muito para ler, mas amo muito de paixão. O Simon Snow é o protagonista dessa história e ele é a pessoa que, assim, que está em todas as profecias dizendo que ele vai salvar o mundo do mal e tudo que não sei o que lá. E ele é gay nessa história. E tem o rival, né, dele, assim, da escola, que é o Bass. O Simon e o Bass, eles ficam nessa coisa de gato e rato, eles se odeiam, mas, ao mesmo tempo, eles gostam do outro e, ao longo do livro, eles vão descobrir que o que eles sentem não é muito bem esse lance de se odiar, não. Mas é muito legal e eu estou muito, muito, muito ansioso pela sequência do livro, que é Wayward Son, se eu não me engano, e vai ser lançado muito em breve pela seguinte aqui no Brasil. Em Dias de Despedida, a gente conhece a história de quatro amigos que acaba que um deles estava indo buscar esses outros três e eles sofrem um acidente de carro já que um dos meninos acabou mandando uma mensagem perguntando onde ele estava. E no local do acidente eles encontraram o celular do menino com uma mensagem digitada pela metade. O livro em si, ele tem várias questões sobre isso de dirigir e responsabilidade e mensagem de texto e não sei o que, tananana, mas o que importa aqui é que um dos protagonistas, um desses três amigos que sobreviveu se chama Blake e ele é gay. E no livro tem várias discussões sobre isso. É um livro bastante, assim, pesado em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo também é muito legal você ver sobre amizade juvenil na época da escola e tudo mais e tem várias frases muito legais que eu marquei várias delas aqui. Indo para os últimos livros, eu prometo que está acabando, temos vilão da V.A. Schwab que o Vitor, no segundo livro, no Vingança, a gente descobre, no caso, tem a confirmação de que ele também é assexual. Eu quase me esqueci de incluir esse livro aqui na lista, mas lembrei disso. No primeiro livro não fica muito claro isso, na verdade, no primeiro livro eles nem mencionam sexualidade de nenhum personagem at all, mas na sequência isso já é muito mais abordado e eles, de fato, falam mais sobre isso. Eu ainda não tenho o exemplar de Vingança aqui para mostrar para vocês, mas ele vai ser lançado muito em breve aqui no Brasil. E agora uma indicação de HQ, nós temos Julian do Gautier, que é, na verdade, uma HQ sobre transexualidade. Ele explica, assim, de maneira muito didática o que é uma pessoa transexual e o que essa pessoa passa na vida dela e quais são as complicações, até mesmo de questões psicológicas mesmo, de você não conseguir se identificar no corpo que você nasceu. E é muito legal, os traços são muito fofos, a história também, como eu falei, ela é muito simples, muito didática, e qualquer pessoa consegue entender o que é transexualidade a partir desse livro. E o último livro que eu tenho para indicar para vocês é o Você Tem a Vida Inteira, eu ainda não tenho ele na versão física, porque eu li, né, na forma digital, e eu estou esperando lançar o livro na nova capa, que eu acho maravilhosa. Nessa história, a gente conhece três meninos que são gays e de alguma forma eles estão relacionados com o HIV, e é uma história muito emocionante, muito tocante, muito realista, que eu li recentemente e eu adorei. Assim, já tem um lugar com certeza garantido no meu coração, porque foi um dos melhores livros que eu li esse ano, e eu estou muito ansioso para ter a edição física com essa nova capa. Então, esses foram os livros que eu tinha para comentar com vocês, foram muitos, eu não tenho nem audácia de tentar segurar essa pilha, porque são muitos livros, com certeza vai cair. Então, se você assistiu esse vídeo até agora, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você ficou interessado em algum desses livros, aqui na descrição, como eu já falei, vai ter todas as informações, o nome do autor, o nome do título, link para você comprar, e também se já tem algum outro vídeo aqui no canal falando sobre esse livro. Então, não deixe de conferir aqui embaixo. se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu joinha aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho